Oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo de cenoura sem trigo de liquidificador que é bem simples fácil e rápido de fazer e fica delicioso então se você já gostou já deixa o seu like já se inscreve nesse canal e bora comigo conferir essa receitinha no liquidificador a gente vai acrescentar três ovos inteiros uma cenoura grande cortada uma xícara de açúcar que pode ser substituído por adoçante meia xícara de óleo que pode ser substituído por azeite vamos fechar o liquidificador e vamos bater esses ingredientes por um minuto bateu por um minuto vamos acrescentar uma xícara de amido de milho com o liquidificador ainda batendo vamos acrescentar também uma xícara de aveia em flocos finos coloco e deixo bater tudo muito bem dou uma ajuda com a espátula só em cima mesmo tá bom gente só para ajudar o liquidificador a bater e por fim aqui eu acrescento uma colher de sopa de fermento em pó para bolos e aí é só misturar esse fermento em pó com essa massa sumiu o fermento já desliga que já vai estar pronto passo para uma forma que já está untada com margarina e amido de milho levo para o forno a 180 graus de 40 a 45 minutos quando você enfiar o palito no centro do bolo e ele sair limpo aí já vai estar pronto pronto bolo assado agora é só a gente desenformar e olha só que lindo que ficou o nosso bolo gente eu vou estar virando ele aqui para ficar mais bonito do outro lado né e agora vou estar jogando uma calda aqui de chocolate por cima dele eu derreti 100 gramas de chocolate adicionei 100 ml de leite morno nesse chocolate tem que ser morno tá bom não pode ser frio e adicionei uma colher de sopa de cacau 100% misturei tudo muito bem já estou acrescentando aqui por cima do nosso bolo e olha só que fatia mais linda desse bolo gente vê se não é de comer com os olhos e se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve nesse canal ativa o sininho em todas que assim você você não perde nenhum vídeo mais e também não se esqueça de compartilhar gente porque me ajuda muito tá bom e olha só que fatia mais linda gente de bolo de cenoura se você está procurando um bolo que tem bastante gosto de bolo de cenoura esse é o bolo pode fazer que eu garanto para vocês que vocês vão amar e não fica com gosto muito muito gosto forte né de aveia fica com gosto bem acentuado sabor bastante de bolo de cenoura gente então vale super a pena vocês estarem fazendo aí espero demais que vocês tenham gostado não se esqueça de compartilhar e também deixar o seu like um super beijo fica com deus um abraço e até o nosso próximo vídeo tchau tchau